Ganhou. E nada disso, Simone. Ele levou as esculturas pra galeria e lá tava sem espaço e... Desculpa, esfarrapado. Peraí, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só quis ajudar. Enganado. Ele gastou todo o dinheiro dele nisso aí. E pra quê? Pra alimentar uma mentira? Eu não entendo o porquê disso tudo. Eu podia me arranjar sozinha. Eu não precisava nada disso. Por quê? Porque ele tá querendo te conquistar, é isso? Ih, você tá falando demais. Ah, é? Pois esse mês ele nem pôde pagar meu colégio. Peraí, senão onde é que você vai? Eu vou parar com a venda das minhas esculturas? Ou você quer que eu entupa o seu apartamento? Tá satisfeita agora, coisinha ruim? Tchau. 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 Eu não sei o que te dizer. Eu só sei que eu fiz o que fiz com a melhor das intenções. de boas intenções, meu amigo. O inferno está lotado. Muito bem, eu devolvo o seu trabalho, senhora. Nunca! São seus. Você não os comprou? Então me dê pelo menos a chance de preservar minha dignidade. Eu não posso te devolver um dinheiro que eu já gastei. Mas eu não quero esse dinheiro de volta. Eu não aceito dinheiro teu nem de ninguém. Se você não gosta do que você comprou, joga fora, meu amigo. A Flávia, onde é que você está? Desde quando você tem direito de entrar nessa casa? E, aliás, com que chave? Com o que você me deu, Valquiri? Esqueceu? Você veio deixar o dinheiro do colégio dela? Onde é que ela está? No quarto, estudando sozinha. Já que de amanhã em diante, ela não vai poder entrar no colégio. Falta de pagamento, você sabe, né? Muito bem, Valquiri, aqui está o dinheiro para pagar o colégio e para calar a tua boca. Flávia, calma, filha. Eu não vou brigar com você. Apesar de você saber que está errado. Agora, por que você fez isso, Flávia? Por que você tentou prejudicar a sua mãe? Você me trocou por ela. Flávia, você não pagou o meu colégio para poder comprar os trabalhos dela. Você quis que eu entendesse que eu não significo nada para você, que eu não sou nada na sua vida. Que eu sou uma chata, que eu só atrapalho a sua vida, a mamãe. Que eu não devia ter nascido. Que você não me ama, mas eu não tenho culpa. Flávia, para com isso, Flávia. Flávia, não me bate, não me bate. Não me bate, não. Eu que amo, Flávia. Eu te amo. Sai daqui, anda. Você não tem paciência com ela. Não, filha. Essa menina está precisando de uma orientação médica. Isso não é normal. Não pode ser normal. Já chega, Jorge. Sai daqui. Vai embora. Anda. Agora. Flávia, me bate, me bate, me bate. Calma, minha mãe. Calma, vai passar, minha mãe. Vai passar. Flávia, me bate, me bate. Mamãe vai lá dentro buscar um calmante, viu? Eu já volto. Calma. Flávia, me bate, me bate. Flávia, 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 me bate. Ainda bem que hoje é o nosso dia de folga, hein? Não aguenta mais carregar tanta mala. Hoje é noite de gandaia. Quem não cuida desse motor aqui acaba baixando a oficina de reparo. Afinal, o que a gente vai fazer hoje? Arrumei um programa, mais um programa legal, com duas corocas. Papa fina. O quê? As duas, outro dia? Pega leve, compadre. Duas vezes com baranga, um de baixo não aguenta, não. Vamos nessa, macaco. Vamos lá, já que eu tô em revés, velho? Vamos lá. Olha lá, gostoso. Não tô gostoso, hein, Mirinho? Malandro agulha, consente, consente. Malandro agulha, consente. Aí, famisinha. Aí, famisinha. Aqui, ó. Dá um visual aqui, ó. Olha o visual do teu malandro aí. Maravilha, mamãe. Hummm. Onde é que vocês vão, hein? Não querem andar mais junto? Hummm. Já temos um compromisso, gatinha. Ah, é? Tá bom, tá bom. Não é associação de ideias, não. Mas amanhã é dia de pagamento. Tudo bem, amanhã a gente acerta isso, né? Pera, pera um instantinho. Pera aí, famisinha. Quebra um galinho aqui. Quebra um galinho aqui. Pera aí, pera aí. Mas que atrevimento é esse? É por táxi. Acabou de barro. É isso que dá, confiar em homem. Alô? Pensão Palácio. Com quem quer falar? Hã? Por favor, o Cristiano está. Ah, Simone? Ah, espera aí. Pipoca! Corre lá fora. Vê se alcança o Cristiano. Diz que é Simone. Eles já pegaram o táxi, mas deixa que eu falo com ela. Deixa de ser cretino. Alô, Simone? O Cristiano já saiu. Quer deixar o recado? Não. Obrigada. Diz só que eu liguei. Boa noite. A chuva que esse vento traz faz com que me lembre mais de todos os sonhos que a gente sonhou, planejou demais, demais. E se cada vento diz... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Este é o Cristiano, é um amigo do Pecho. Olá. Muito prazer, prazer. Olá. Estamos às ordens hoje. Oh, então vamos. Vamos, vamos. Bailar? Com permiso, com permiso. Venga, venga, venga. Olá, olá, olá. Miro disse que é um muchacho muito rico, mas muito tímido. Como te chamas? Hein? Como te chamas? Ah, não. É Cristiano. Cristiano Vilhena. Um cara apenas esquisito, sabe? Sou um cara muito sem grana, não tenho onde cair morto. Uma miséria desgraçada. É isso daí que eu sou. Mas acho que eu estou começando a mudar. Vou mudar a partir de hoje. Entendeu? Como? Estou dizendo que estou começando a aprender a viver. O mundo. O mundo é dos vivos, é isso? Entendeu agora? Não, não. Quero falar muito bem. Continua. Agora muito puro e muito besta. É isso. Que é? É uma bestia. Besta é um ingênuo, um cretino, entendeu? Só que agora estou começando a aprender que o cara para ganhar este mundo mesmo, ele tem que correr na frente de todo mundo e chegar lá, na meta de chegada mesmo. É isso que eu estou aprendendo. E não importa os meios. E eu vou chegar lá. O Ciro? O Ciro? O Ciro? O Ciro? O Ciro? Como é que é? Não vamos aí para um bate-coxa? Vamos? Vamos! Vamos, vamos! Ah, está aprendendo, né o macaco? Ninhém, vim! Falando agulha, como vou ser, como vou ser,la. Falando agulha, nunca está entendido. Está cansada, né Mãe? Vem dormir. Deixa que eu acabo isso. Não, falta só mais um pouquinho. Eu espero que seu pai tenha conseguido dormir e ainda estou nervoso. Vira para um lado, vira para o outro. Ontem mesmo ele estava reclamando de pesadelos. É, coitado por ter passado um mau pedaço. Eu não acredito que Deus seja tão vingativo que te obriguei a entregar o fredo ao Senhor. Pois bem, obedeça ao seu senhor. Mas quando você voltar, não vai encontrar nenhuma de nós três. O que aconteceu? Eu vou sair. Vai onde, pai? Delegacia. Bastion, o que é que você vai fazer? Nada, mulher. Eu estou com mau pressentimento e sinto que o senhor me ordena que eu vá até lá. Impressão sua, Bastion. Impressão ou não, eu acho que tem que ter aí sua limpa. Ou você quer que eu passe o resto da noite virando de um lado para o outro sem dormir? Tá bem, vá. Mas lembre-se do que... Não, não precisa repetir. Eu vou me lembrar. Mãe, o que será que ele vai fazer? Calma, Dilma. Seu pai não é completamente louco. Debo-se do que... Não precisa lucro. O que é que foi? Boa noite. O que é que você está fazendo aqui uma hora dessas? Eu queria pedir permissão do senhor para ver o rapaz que está preso. Mas a essa hora? Você não podia esperar até amanhã de manhã? Reza não tem hora, senhor comissário. O senhor não está querendo me dizer que vem aqui só para rezar, tá? Eu estou aqui amando do senhor. Deus quer que eu veja o rapaz. Mas deve estar dormindo, meu senhor. Aliás, eu também estava. Por que o senhor não volta amanhã de manhã? Por favor, senhor comissário. Eu não estaria aqui agora se não tivesse uma voz dentro do meu coração dizendo... Vai, vai. Por favor, senhor comissário, eu preciso falar com esse rapaz pelo menos um minuto. E não vou sair daqui enquanto não tiver feito o que vim fazer. Tá bom, tá bom. Você já dá o que Deus quiser. Você já dá o que Deus quiser. Samba no pé. Samba no pé. Carlos? 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 O que está acontecendo aqui, hein? Ei, acorda, cara. Tem visita para você. Carlos! Chama o médico, homem, rápido. O que esse cara arrumou? Não vamos perder tempo. Faça o que eu estou lhe dizendo. Chama o médico. Carlos. Carlos, meu filho. Foi Deus que lhe mandou. Fale. Help me. Carlos. Help me. Help me. Help me. Help me. Help me. Como é que isso foi acontecer? Bem, eu não sei, não. Faça alguma coisa. Ele está morrendo. Calma, calma. A ambulância já deve estar chegando aí. Calma, calma, calma. 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 O que houve com ele? Tentou se matar. Não sei como é que ele conseguiu isso. Meu Deus! Não há tempo para levá-lo daqui. Paga os calçouros na ambulância. Meu Deus, encalhe-se. Não estou ainda a pecar. Traga perdão pelas culpas passadas. O que vai ser de Cristiana, hein, mãe? Não sei, filho. O pai não pode fazer essa maldade. Ele está com esse peso na consciência. Sim, a Cristiana faz aqui. Nem eu. Eu decidi isso. Eu fui bem clara com seu pai. Ele vai pensar duas vezes antes de entregar o Cristiana. Música Tua em Miro. Tua aqui, rapaz. Tua feliz, rapaz. Tua feliz mesmo. Tua aprendendo, malandro. É isso. Dinheiro no rosto, alegria. E uma tremenda gata do mar. Viver é uma beleza, entendeu? Viver é uma beleza. Olha aí. Virou. Quero fazer um brinde à vida. Vamos lá, viva a vida. Viva a vida. Viva a vida. A vida dele está por um fim. Vai buscar a marca. Senhor comissário, eu preciso falar com o senhor. Agora, não dá, né? Depois a gente conversa. Tem que ser agora. Tá bom, do que é que se trata? Comissário? A gente tá morto. Essa não. Esse cara tinha que morrer logo aqui? A gente tá morto. A gente tá morto. A gente tá morto. Amém. 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 Sabe que toda vez que eu falo na mãe, nas minhas irmãs, toda vez que eu falo na família dá uma tristeza, viu, meu? Família é uma barra muito pesada, mano. Pensa numa coisa mais alegre. Eu vou mandar o dinheiro pra mãe e pra minhas irmãs. Escrevo um bilhete também. Tem que vencer, Bilo. Domar essa cidade de ferro aqui. Quando eu vencer, eu quero ver a cara do velho. Quando eu vencer, eu quero ver tua cara, pai. Que cara é essa, pai? Fala, amor. O rapaz se matou. Virgem Santíssima. Foi uma lição de Deus, Nosso Senhor. Na polícia. Ei, você disse alguma coisa? Ele morreu antes de eu contar tudo. Ai, graças a Deus. Viva! Eu compreendi a lição de Deus. O que Ele queria. Por isso que Ele não queria que eu falasse. Ele quer Cristiano junto de nós. Junto de nós, pai? Sim. Eu também quero. Deus ordena que Cristiano volte. E será tudo como antes. Eu vou mandar chamá-lo. A nossa missão aqui na cidade ainda não terminou. Mas, pai... Olha, já é tarde. Eu vou dormir vocês. Eu vou escrever uma carta para meu filho. Música ... O que é isso? Caio, eu só vou assinar essa papelada aqui. Se não, você vai entregar essa papelada ao doutor Marcelo. Não me deixe a sol agora que eu quero conversar com o meu filho. Caio, você vai a Teresópolis buscar a Fernanda. A Teresópolis? Teresópolis. Vai passar antes na casa da Vivi, porque ela vai junto com você. Acabei de falar com Vivi pelo telefone. Fernanda foi para a casa da avó. Ela foi se esconder lá. Eu não estou com a menor vontade de ir com ela. Não, você vai sim. Você vai e você vai marcar a data desse casamento. Eu não estou disposto a riscar 50% das ações dessa empresa. Eu estou de saco cheio da chatice da Fernanda. Ela não é fácil. E você também não é fácil, Caio. Deixe de brincadeira, rapaz. Isto aqui é um império. Fernanda é uma mulher. Não sabe nem se interessa do que possa acontecer aqui dentro. E se ela casa com outro? Perdemos os 50%. Perdemos o poder. Você sabe disso. Eu perco o poder de decidir. Não é hora de dividir, mas de somar. É exatamente disso. A gente tem que saber usar a cabeça, rapaz. Aproveitar as oportunidades. Saber quando é hora de agir. E agir na hora certa. Eu tenho uma reunião. Volte de Teresópolis com a data desse casamento marcada. Você está sentindo alguma coisa, Caio? O que foi? Traga a porta. Mas, Caio... Traga a porta, droga. Agora vem cá. Aqui. Vem perto de mim. Caio. Você estava querendo isso, não estava? Caio, Caio. Isso. Um abraço forte. Eu te amo tanto, Caio. Eu te amo tanto. Caio. Não me deixe. Nunca, nunca. Não me deixe ter uma ciência comigo. Obrigada. Sempre. Caio. Caio, peraí. Caio, peraí. Você está me machucando, Caio. Eu sei, eu sei, eu preciso de você. Eu estou aqui, Caio. Peraí. Você não precisa fingir. Você não aceita como eu sou. Odeio ter que fingir sempre. Me deixe. Nunca. Nunca, Caio. Precisa-se de professora para a Escolinha de Arte Infantil. É lá no Leblon. Serve, né? Oi. Oi. Oi, Simone. Oi, Larissa. Já que você vai tão bonita... Vou para o colégio. Resolvi dar um pulo aqui. Estou procurando emprego. Sabe de algum? Não é. E as esculturas? Esquece. Se eu souber de algum... Serve qualquer coisa, mas de preferência que tenha a ver com aquilo que eu sei fazer. Posso ensinar desenho, pintura, moldagem, escultura, essas coisas. A gente sabendo fica de olho. Olha o jornal lá de duas barras. Meu tio trouxe ontem. O Carlos. O que é que houve? O que é que houve? Vem. O assassino de Gastão Neves se matou ontem na prisão. Se matou? Por quê? Remorso, vai ver. Sei lá. Ah, foi medo. É, o medo é que levou ele a se matar. Era tão novo. Meu Deus, era tão novo. 21 anos. Como assim, esse cara era inocente? Ele devia ter tido paciência. Inocente? Não era inocente, nada. Ele confessou o crime. Tanto era culpado que acabou se matando. Você está indo para o colégio? Estou. Então, eu vou com você. Mas é isso? É, pai. Eu vou lá nessa escolinha no Leblon. Preciso dar um jeito, né? Sair de casa, arrumar um emprego. Ficar aqui dentro não vai adiantar nada. Tchau, seu Francisco. Alô? É, daí que é uma escolinha de arte. Vocês colocaram um anúncio no jornal dizendo que estavam precisando de uma professora de arte infantil. Eu quero ir para a escola. Ele foi preenchido. Obrigada, então. Hoje não é meu dia. Calma, calma. E o que é isso, Laurinho? Está chorando de novo? É por causa da professora do jardim da infância. Quando as crianças se acostumam com uma professora, elas vão logo embora. Trocam muito de professora lá? Demais. A gente reclama, hein, daí? Olha, se tem bebê de mim, nunca mais troca. Vamos embora, Laurinho. Tchau, tchau, tchau. Carta pra você. Ok, obrigado. Vai sair de novo essa noite? Vou, sim. Eu tenho compromissos. Que pena. Eu tô louca pra dançar. Ali, eu tô em dia com você, não tô? Tô devendo alguma coisa? Tô, o que tem isso a ver com a minha vontade de dançar, seu grosso? Meu filho, que Deus esteja contigo. E que ele prepare seu espírito para receber esta notícia, que vai mudar completamente a sua vida. O rapaz que foi acusado pelo crime de matar Gastão, suicidou-se. Deus decidiu, assim, poupar você para que, com o peso do remorso, você continue pelo caminho do bem, ensinando a todos uma lição de vida. Você tem que voltar, meu filho, para que a família junta, na pobreza, na humildade, continue a servir ao senhor. Eu não matei Gastão, eu não tive culpa, não tive culpa, porque eu não matei, eu não matei. Meu Deus, perdão. Perdão. Mas eu não quero aceitar isso como castigo. Eu não posso aceitar com castigo, me perdoe, mas... Eu tenho o direito de viver, senhor. Não fiz nada de errado e me ajude. Me perdoe, mas eu não volto atrás. Me ajude, senhor. Por favor, me ajude. Obrigada, meu Deus, por ter me conseguido esse emprego. É um começo. Eu estava precisando. Obrigada. Obrigada, John. Eu, por favor. Obrigada, senhor. E aí, Fanezinha? Peru, tá de folga hoje? Já dei meio dia de serviço. Não tá com a noite livre, não? Negativo, gatinha, tenho um compromisso sério. Será que tá todo mundo com um compromisso sério? O Cristiano esqueceu que eu dei pra ele um relógio bacana, né? Só porque roubaram ele, ele esqueceu. Mas eu ainda tô pagando as prestações até hoje. Ah, o que que tu tem, malandra? Que é bom, custa caro, né? Eu quero saber Se o clima é pra romance, eu vou deixar correr De onde se vem Se eu tenho alguma chance, a noite vai dizer Isso todo mundo é igual E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL